Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês quais são os meus perfuminhos decantados, que é quando eu pego a versão grande do perfume e passo aqui pra ser a versãozinha menor. E vou mostrar pra vocês também quais são as minhas miniaturas. Na verdade, vocês estão vendo tudo aí, mas vou explicando quais foram as minhas escolhas um por um, tá bom? E antes de começar, quero dar uma super dica pra vocês, que é o Cuponomia. Pra você, que assim como eu, ama fazer comprinhas aí pela internet, tenho certeza que você vai gostar do Cuponomia. O Cuponomia é uma plataforma que tem vários sites, vários e-commerce como parceiros, e quando você vai fazer a compra num desses sites parceiros, se você entrar no site a partir do site do Cuponomia e fazer uma compra nesse site, você vai conseguir resgatar o cashback, que é uma porcentagem do valor da sua compra. Cada site vai variar conforme o dia, vai ter uma porcentagem de cashback, onde você consegue acompanhar ali diariamente mesmo, sem falar que o Cuponomia também oferece a vocês cupons de desconto, às vezes de brinde, dependendo da loja, tá? Lá na parte do cupom você consegue acompanhar as regrinhas, tudo bem? E você fazendo o cadastro no Cuponomia, através do meu link que tá aqui na descrição do vídeo, você já garante na hora R$5,00 no seu extrato do Cuponomia. E daí você atingindo ali o valorzinho mínimo, você já consegue resgatar esse valor, tipo transferência bancária, cai na sua conta ali pra você utilizar como quiser, tá bom? Então, bora fazer o seu cadastro pra você já ganhar esses R$5,00 e começar a ter cashback das suas próximas compras, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou iniciar aqui, deixa eu ver, não sei por onde eu começo. Vou começar por esses aqui, que foram os meus principais, assim, que eu cheguei a comprar os frasquinhos por conta deles mesmo. Então, deixa eu só explicar. Esse frasquinho aqui eu comprei numa loja aqui da minha cidade, que vende, tipo, aromatizador de ambiente, frasquinho vazio, aqueles palitinhos pra aromatizador e tal. E daí eu comprei esses frasquinhos aqui, que tem, se eu não me engano, eu acho que são 15ml aqui, tá? Eu até gravei um vídeo ensinando vocês a fazerem, né? Ensinando vocês a produzirem os próprios decanos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo que o vídeo acabar, vai aparecer como miniatura pra vocês clicarem, conferirem, tá? E daí eu fiz essa versão aqui. E pra identificar, eu havia feito fotos dos perfumes e impresso num papel adesivo. Então, eu coloquei adesivinho aqui. Esse decan é do L'Odilili, de Oboticário. Nesse mesmo frasquinho, né? Nesse mesmo estilo. Eu criei o decan do Essencial Feminino Tradicional. Eu pensei em diversas maneiras pra colocar a identificação. Eu achei interessante fazer por foto do próprio produto, tá? Um outro que eu tenho é o Águas Lírio. Não tá dando pra ver muito mesmo, porque a impressão no papel não ficou tão legal. No computador tava bonitinho, mas a qualidade do papel que eu comprei não era tão boa, assim. Então, esse aqui é o Águas Lírio. Um outro que eu amo, só que foi muito difícil de decantar, é esse aqui da Vitória Secrets, que é o Body Splash San Tropez Beach Orchid. Que tem cheirinho de baunilha e coco, mas foi bem difícil decantar. Então, assim, por mais que o meu frascão tenha 200ml, eu não consegui decantar tudo. Mas eu comprei outro acessorinho ali da... comprei o acessorinho da Shopee e vou tentar decantar melhor depois, tá? No vídeo lá eu explico pra vocês, ensino como é que eu faço a decantação. Não sei se é assim que fala, decantação. E o último nesse frasquinho de 15ml é o Crisca Jeans. Maravilhoso. Gente, o Crisca Jeans tem um desempenho espetacular na minha pele. Sério, chega até a ficar enjoativo, assim, cansativo de sentir, dependendo do dia, se eu passar muito, se tiver muito calor também, tá bom? Então, esses frasquinhos são esses. Ah, gente, só uma coisa. Todos esses frascos eu deixo aqui na minha necessaire. Essa necessaire eu levo pro trabalho, tá? A princípio fica ali pra eu levar no trabalho. E daí eu deixo os meus decants lá. Mas quando eu vou viajar, passear, tal, que eu vou dormir em algum lugar, daí eu pego desse estojo, pego as amostrinhas dos meus decants, na verdade, e passo pra minha bolsa da viagem, tá bom? Mas a princípio eles ficam na minha bolsinha do trabalho. O meu primeiro, esse aqui foi um dos primeiros decants que eu fiz, é do Biografia Inspire, tá sem identificação, mas como é o único frasco nesse formato, eu sei de cor que é o Biografia Inspire, não identifiquei. Maravilhoso. Inclusive, gente, uma diquinha também. O que eu tô fazendo? Às vezes, quando o cliente pede pra experimentar algum perfume, dependendo da pessoa, né? Às vezes eu não tenho contato com a pessoa, assim, tipo, Ai, a gente senta e consegue conversar, tal. Às vezes a gente só se vê, sabe? Cumprimento a pessoa e pronto. Não tenho tanto contato com a pessoa, assim, de conseguir sentar com ela em algum lugar, tal, pra mostrar perfume. Então, o que eu faço, tá? Isso é uma coisa minha que eu faço com alguns clientes, em algumas situações, quando eu confio muito no cliente. Eu pego os meus frascos, às vezes eu pego até o frasco grande mesmo, coloco tudo numa bolsa ali, conforme o gosto do cliente, e deixo a pessoa levar pra casa dela, pra ela trazer no outro dia. E tem dado resultado positivo. Por quê, gente? Quando a gente entrega um frasco com spray, é diferente da gente entregar aquela amostrinha, sabe? Ou dar amostrinha, ou usar mesmo aquele palitinho que é o demonstrador, que é o Boticário, que Natura nos oferece. Quando a gente usa o frasquinho demonstrador que não tem spray, a pessoa não consegue sentir tão bem as notas de saída, tal, o desenvolvimento do perfume. Então, queria compartilhar com vocês até uma estratégia de venda, que vocês fazerem o demonstrador dessa maneira, pra você que não quer, não pode naquele momento levar o frasco grande, porque vai pesar, porque vai fazer volume, ou que pode quebrar, eu recomendo que vocês façam esses decans menorzinhos, porque a pessoa vai ter o benefício da válvula spray, pra ela sentir realmente todo o desenvolvimento do perfume, tá? Embora, claro, ela não esteja vendo o frasco. Então, deixo bem claro aqui, depende muito de cada situação, mas, atualmente, assim, eu tenho emprestado uma bolsinha, uma necessaire com os frasquinhos pequenos e tem dado certo, tá bom? Então, esse aqui tá o Biografia Inspire, maravilhoso. Aqui, gente, é um decan bem antiguinho que eu tenho, mas é de uma fragrância que eu não sou muito fã, que é o Ecos Breu Branco. O Ecos Breu Branco, o que eu tenho, vem na garrafinha, ele não tem spray mesmo, mas a andalagem original eu deixo no banheiro. E daí, eu tenho esse aqui, eu comprei na Daiso, na época, deixa eu ver se dá pra abrir aqui, nossa senhora, é melhor não mexer muito. Ai, vocês nem viram, eu arranquei essa parte de cima aqui, do coitadinho. Aqui, ó, deu pra ver, tá vendo, ó? Tá cheio, tá, sei lá, mais de um ano que eu fiz esse decan aqui, e mal uso, porque realmente não é uma fragrância que chama muito a minha atenção. Ainda a versão pra levar na bolsa, assim, né, posso dizer, eu tenho esse aqui, que é a caneta do Humor Online, eu ganhei da Natura, quando eles estavam ainda fazendo aquela campanha de você levar, eu acho que eram cinco embalagens vazias, você trocava por um produtinho e tal, e daí eu consegui trocar, nossa, acho que o meu deu uma derretida aqui. Ó, tá vendo? Ele é um perfume sólido, ele não é líquido, é uma novidade, a Natura achei super legal, eu poderia, de repente, trazer com outros, né? Seria uma boa, porque eu já tenho o perfume mesmo do Humor Online, então, é... já tá bom, assim, né? Tipo, eu gostaria de comprar outros perfumes somente na versão sólida, por exemplo, que daí eu só ia levar em necessaire. Mas é muito cheiroso, gente, é perfeitamente igual ao perfume, tá? O perfume líquido mesmo, é muito bom. Tenho aqui da Amaca Paris, esses dois perfumes, na verdade, não são decans, eu acho, né, porque são perfumes em minatura, é o formatinho deles mesmo, que são perfumes de 15ml. Esse aqui, meu marido comprou pra mim com amigo dele, e um, esse aqui, ó, esse GD, que é inspirado no Good Girl, mas o Good Girl, eu acho cheiroso, tá? Eu acho um perfumaço, né, gente? Não tem o que discutir. Mas não é muito do meu estilo, então, eu acabo não usando tanto, tá? Quando eu uso, é... tem que tomar muito cuidado, porque é um perfume forte, que pode enjoar, pode incomodar, porque ele é bem forte. Os perfumes da Amaca Paris em si, são bem fortes. Meu marido comprou vários masculinos, na época, né, perfuminhos da Amaca Paris masculinos, e todos tinham desempenho muito bom. Tá? E esse aqui, que é o DB, Denise Bortoletto, é inspirado no La Vie Belle Tradicional, o EDP, certo? Também não está tão usado, não cheguei nem na metade, eu acho que o Denis já me deu os perfuminhos, faz uns dois anos, ou vai pra dois anos, então, não usei muito, tá bom? Não são duas fragrâncias, que são muito do meu estilo. E, gente, pra encerrar, eu vou mostrar aqui pra vocês, esses decants pequenininhos, que são, acho que de 5ml, eu comprei esses frasquinhos, opa, saiu do foco, eu comprei esses frasquinhos todos na Shopee, certo? Nem todos eu consegui identificar ainda, mas queria trazer o vídeo pra vocês logo, então, vou trazendo. Aqui, realmente, gente, a foto não deu certo nesse frasquinho, porque eu havia feito as montagens, quadradinhas assim, pra vir nesse frasco, daí daria certo, fiz 3x3cm. Agora, pra esses frasquinhos menores, eu tô pensando em escrever a mão mesmo, mudar um pouco o formato de identificação. Esse aqui, gente, é o Natura Hoje, sensacional, que tem um desempenho muito bom, muito gostoso, põe no meu nariz aqui agora, eu vou ficar cheirando o Natura Hoje por um bom tempo. Então, esse aqui é o Natura Hoje. Um outro que eu tenho, ai meu Deus, quase caiu aqui, é tão pequeno que quase caiu da minha mão, é o Decant do Jador, EDP, eu morro de medo, gente, de derrubar qualquer perfume meu, né, mas principalmente os importados, que são mais carinhos, que eu já não tenho muito, morro de medo, então, assim, nossa, eu fui ali cuidadosa fazendo o Decant para não cair, não acontecer nenhum incidente. Então, esse aqui é o Decant do Jador. Aqui tá sem identificação, mas é o Free Hugs, de O Boticário. A embalagem do Free Hugs não deu certo no meu adaptadorzinho que eu comprei na Shopping, então, eu tive que ficar apertando, sabe, tipo, espirra, 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 até encher o frasquinho todo. Um outro que eu tenho, esse aqui é do Mamãe Bebê, relaxante, que é o Lilayzinho, que eu sempre mostro para vocês nos usados da semana. O outro que eu tenho, nossa, esse aqui é um dos meus favoritos da vida, é o Ototemo, da Láqua de Fiori, perfume sensacional, uma delícia esse perfume aqui. Ah, ele é muito bom, muito cheiroso, muito fresquinho. Esse penúltimo aqui também tá sem identificação, mas vocês devem estar assim, ué, Tamiris, como é que você sabe se tá tudo sem nome, a maioria é transparente, né, tipo, clarinho mesmo? É porque eu tinha colocado na ordem e sentido antes de gravar o vídeo, tá? Esse aqui é o da L'Occitane, o de coco, manjar de coco, delicinha, não tem desempenho tão bom, mas de repente eu consigo até utilizar mais por, tá, levando ele na minha necessaire. E o último, que foi o que eu usei no trabalho, semana passada, até comentei no vídeo de usados da semana, gente, esse perfume ficou projetando demais, é o Egeo Choque, tá? Esse adocicado bem gostoso, levemente cítrico aí, muito bom, tá bom? Então é isso, gente, esses aqui são os meus decans, eu achei que valeu super a pena, é, não que eu tenha viajado depois de ter feito esses decans, mas assim, sabe, tipo, viagem de dois dias fora, eu já consegui levar um pouco mais de perfumes do que antes, porque antes assim, tipo, principalmente pra quem for viajar de avião, a gente tem limite de peso, tem limite de espaço, tem o risco de quebrar um frasco grande, e se a gente criar esses decans, né, você escolhe numa, numa, num tamanho que seja adequado pra você, você consegue levar uma variedade de perfumes, vai conseguir levar sem pesar tanto na sua mala, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, que tenha inspirado vocês também, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, assistam o vídeo onde eu ensino a fazer os decans, e se você quiser comprar Natura comigo, sempre eu deixe o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ah, gente, me segue lá no Instagram, que muita gente que me acompanha aqui no YouTube, ainda não me segue no Instagram, é só procurar por ou clicar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, sempre deixo o meu link, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau!